Música Queridos devotos, Nossa Senhora da Guia Ela vos chama nesses dias para participar Das festas em solenidade A Nossa Mãe, a Mãe de Deus Então quinta, sexta, sábado e domingo O santuário Nossa Senhora da Guia estará aberto Para acolher milhares de devotos Que virão de várias partes aqui do estado da Paraíba Ou também de outros estados Para comemorar as festividades a Nossa Senhora da Guia Quinta, sexta, sábado Estaremos celebrando o tríduo em homenagem a Nossa Mãe querida Ela que é a Virgem que nos apresenta Jesus Razão da nossa alegria Todas as noites da quinta, sábado Estaremos celebrando a Santa Missa No domingo, dia 8, às 5 da manhã Teremos a primeira Missa dos Romeiros E em seguida teremos a procissão Com a venerável imagem de Nossa Senhora da Guia Percorrendo as ruas do bairro da Guia Para que esta festa aconteça da melhor maneira possível Que Deus e Nossa Senhora estejam abençoando a todos De forma abundante Oh Senhora da Guia Oh Senhora da Guia Oh Senhora da Guia